Mãe de Mãe Mãe de Mãe Mãe de Mãe Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos em cada um Viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos história, mente, alma e coração Long live the walls that crashed through All the kingdom lights shine just for me and you I was screaming long live all the magic we made And bring on all the pretenders One day we will be remembered I said I remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there on the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos história, mente, alma e coração Long live the walls that crashed through All the kingdom lights shine just for me and you I was screaming long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Long live all the mountains we built I have the time of my life Fighting dragons with you I scream long live all the love on your face Bring on all the pretenders One day we will be remembered Hold on, spinning around Confetti falls to the ground And make these memories Break all the time And bring to the moment Que fez promessa pra nós dois Pintando o nosso destino Por os cinco anos